E aí, pessoal, beleza? Tudo bem com vocês? Bem-vindos aqui de volta ao canal do Cablan. Eu sou o professor Cablan. Nessa aula eu trago para vocês aqui a continuação do Caderno Aprender Sempre, volume 3 do nono ano. E, sem delongas, solta a vinheta aí. E não tem vinheta, não. Bom, enfim, vamos lá. Aqui, aulas 5 e 6, representando os dados de uma pesquisa amostral por meio de gráficos, encontrando as medidas de tendência central e amplitude. Agora sim, solta a vinheta. É isso aí. O objetivo das aulas é identificar o tipo de gráfico mais adequado para representar os dados de uma pesquisa. Compreender-se a edificação das duas medidas, tendência central, amplitude de um conjunto de dados obtidos por meio de uma pesquisa. Olha aqui a questão 1. A pesquisa Retratos do Brasil, LES Retratos da Leitura no Brasil, coordenada pelo Instituto ProLivro, executada pelo IBOP e Inteligência, revelou em sua quinta edição que, comparando os dados dos anos 2015 e 2019, houve uma diminuição no número de leitores entre os estudantes brasileiros. Foi considerado leitor quem disse ter lido pelo menos um livro inteiro ou em partes nos três meses anteriores à pesquisa. O professor de matemática de uma escola, ao tomar conhecimento disso, resolveu verificar por meio de uma pesquisa amostral quantos livros foram lidos durante o ano de 2020 pelos estudantes do ensino médio de sua escola. Observe o gráfico de setores abaixo, que mostra os dados obtidos por ele. Então, está aqui os dados obtidos pelo professor. 15% leu três livros, 5% leram cinco livros e 80% leu até dois livros. Este tipo de gráfico, também conhecido como gráfico de pizza, leva este nome porque é formado por setores circulares. Sua utilização é recomendada quando se deseja informar dados de apenas uma categoria. Ou seja, cada setor representa uma parte de um todo. Sendo assim, a soma das partes, das porcentagens, que aparecem nesse gráfico, é 100%. Ao construí-lo, foi necessário levar em conta que o ângulo de cada setor deve ser proporcional à porcentagem que ele representa. Observe o exemplo de como o professor fez para descobrir qual a medida do ângulo que deveria ser utilizado para o setor que representa a porcentagem de estudantes que leu dois livros. Então, nós temos aqui 100%. 100% representa o quê? A circunferência inteira, que é 360 graus. Então, 10% vai ser o quê? 10% de 100 é 10. E aqui nós temos 10% de 360 é 36. E multiplicou por 8. Multiplicou por 8, não sei por quê. Está aí. Então, 80%. E aqui, 288%. Bom, então aqui, primeiramente, descobrimos aqui que 10 graus equivale a 36 graus. Aliás, 10% equivale a 36 graus no gráfico. Então, como eu quero 80%, multipliquei 10 por 8 para dar 80. E aqui eu vou multiplicar por 8 também. Então, tudo que faz de um lado faz do outro. Então, você tem a proporção. Então, de novo. Aqui pareceu complicado, mas não é. É bem simples. Então, 100% representa a circunferência inteira. Todo o círculo ali. Beleza. Aí eu vou descobrir quanto. Como é que fica 10%? 10% é 36 graus. E aí, eu quero 80%. Então, eu vou multiplicar 10% por 8. Multiplicou aqui, multiplica desse lado também. Então, você vai ter 288 graus, que representa 80%. Quais as medidas dos ângulos dos setores que representam as porcentagens de estudantes que leram 3 e 5 livros? Os ângulos dos setores não. Bom, 3 e 5 livros. Vamos voltar lá no desenho para verificar aqui. 3 e 5 livros. 3 livros é 15%. E 5 livros é 5%. Então, vamos fazer esse cálculo aí. Lembrando que nós já temos o início, que é aqui. 100% equivale a 360 graus. Nós vimos que 10% vai valer 36 graus. Bom, agora nós queremos saber aí 15%. Não é isso? 15%? É, 15% e depois 5%, né? Então, está aqui, 15% está aqui. 15% é de 3 livros, tá? E o outro 5%. Então, para saber 15%, se 10% é 36, Então, 5% vai ser metade de 36, que é 18, tá? Então, vou fazer aqui, ó. 5% dividido por 2 ali, deu 18. E para nós obtermos aí 15%, nós vamos fazer 5 mais 10%, ou seja, 18 mais 36, que vai dar 40. E quantos? Espera aí. 18 mais 36 aqui vai dar... 1 mais 8 dá 42. 42, 52, não é isso? Então, aqui, 52 graus. Então, o ângulo ali que representa 15% é 52 graus. Tudo bem? 52 mesmo? Deixa eu ver aqui. Se eu tiver mais 20, dá 54, né, mano? 54 graus. Vixe, a borrachinha aqui está ruim, né? Mas 54 graus aqui. Só fazer aí, ó, 18 com mais 36. Aqui vai dar 14, vai 1, né? E aqui vai dar 54 graus, tá? Deixa eu arrumar aqui esse negócio aqui. Apagar direitinho aqui, para você não se confundir. Então, 54 graus, tá? Como que a gente fez isso? Já tinha esse cálculo aqui, né? No exemplo lá anterior. Metade disso é 5%, né? Juntando metade com 10%, vai dar 15%. Juntando esses dois também. E a resposta já está aqui do outro, né? Então, 3 livros. 3 livros. O ângulo é igual a 18 graus. Agora, 5 livros. 5 livros, o ângulo foi de 54 graus, que é 15%. Ou melhor, é o contrário aqui, né? Puxa, velho. Calma, calma, calma. Não fica nervoso, não fica nervoso. Então, 3 livros tem mais gente, né? Mais gente leu 3 livros, 54 graus aqui, 18 graus aqui. Agora sim. Qual a resposta apareceu com maior frequência na pesquisa feita pelo professor? Ó, a maior frequência foi de 2 livros, né? 80%. 2 livros. 80% aqui. Dos entrevistados. Em um conjunto de dados numéricos, variável, quantitativa, o valor que aparece com maior frequência é chamado moda. Olha aí, já explicou pra você o que é moda, hein? Sabendo que o professor entrevistou 60 estudantes nessa pesquisa, quantos disseram ter lido 2 livros? 3 e 5 livros? Bom, agora sim vamos utilizar a famosa regra de 3. Nós temos 60 por 60 estudantes, né? O que equivale a 100% deles. Agora, quantos estudantes representa 80%? Multiplicando em cruz aqui, nós temos 100x, que é igual a 60 vezes 80. O x fica, o 100 divide. 60 vezes 80 é dividido por 100. Tem 2 n embaixo, 2 n em cima, corta, corta. Nós temos aqui que o x é igual a 6 vezes 8. 6 vezes 8, 48 estudantes. 80% é 48 estudantes, tá? Então, esse daqui é quem leu apenas 2 livros. Agora, vamos ver quem leu 3 livros. 3 livros, nós temos o total de estudantes, que é 60. Isso aqui representa 100%. Nós temos y de estudantes que responderam que leram 3 livros. Isso aí representa 15%. Então, o y vai ser igual a 60 vezes 15, dividido por 100, tá? Já fiz a etapa de dividir por 100 já. Então, esse corta com esse. Nós temos 6 vezes 15. 6 vezes 15 vai dar 90, né? 90 dividido por 10 vai dar 9. Isso aqui é igual a 9. Não é isso? 6 vezes 15 dá 90, né? 4 vezes 15 vai dar 60. 90, muito bem. Dividido por 10 dá 9. 9 estudantes responderam o que é 3 livros. E agora, por último aqui, deixa eu ver se vai caber aqui. Nós temos 60, que é 100% dos estudantes, né? Vamos chamar aqui de Z. Z responderam que leu 5 livros. Isso aqui representa 5%. Então, nós temos que o Z vai ser igual a 60 vezes 5, opa, vezes 5 apenas, dividido por 100. 60 vezes 5, vamos cortar aqui, corta, corta. 6 vezes 5, 30. 30 dividido por 100 dá 3 estudantes, tá? Então, está aí na ordem que apareceu aqui, ó. 2 livros, 48. 3 livros, 9. E 5 livros, 3 estudantes. Quantos livros foram lidos no total? Bom, no total, vamos ver aqui. Bom, no total é o seguinte. Nós temos 5 vezes 48. Por quê? 48 estudantes leram 5 livros. Nós temos 3 vezes 9. Porque 9 estudantes leram 3 livros. Na verdade, aqui é 2 livros só. Calma. Aqui é 2 livros, que a maioria, né? A maioria leu 2 livros só. Nessa ordem aí. Então, 2 livros. Aqui, 5 livros foram apenas 3 estudantes. Então, só somar aqui o total de livros, ó. 2 vezes 90, é, 48. 8 dá, 96, né? 3 vezes 9, 27. 13, 5, 15. Somando tudo aí, nós temos 13. 18 vai 1. 10. 12, 13. 138 livros. Eles leram juntos aí, 138 livros. Outra forma de representar os dados dessa pesquisa é através da média de livros lidos pelos estudantes. Para encontrar esse valor, o professor precisou dividir o total de livros lidos pela quantidade total de respostas. Qual valor ele obteve? Então, nós temos aqui a média. 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 Vamos fazer exatamente o que ele falou para fazer aqui, ó. Pegar o total de livros, né? Que deu 138, foi isso? 138 dividir por 60, que é a quantidade de estudantes aí, de respostas. Vamos fazer aqui a divisão. Então, nós temos aqui, ó, 138 dividido por 60. Podemos aqui fazer aqui, ó. 2 vezes 60 vai dar 120. Sobra quanto? Sobra 18. 18 não deu. Emprestou. Emprestou aqui. Colocou uma vírgula ali. 180 por 60 vai dar 3. Então, em média, eles leram aí 2,3 livros. Essa foi a média. É que, pessoal, ele é bastante comparado ao Brasil, né? Brasil todo. Note que a média obtida é um valor que não aparece entre as respostas. Mas, então, o que ela significa? Significa que, caso todos os estudantes entrevistados tivessem lido a mesma quantidade de livros, ela deveria ser igual à média, para que fossem lidos 138 livros. Olha aí a resposta, ó. Que bom que nós encontramos, né? Tá certinho. Que é o total? Observe também que, se o total de livros lidos não tivesse sido calculado no item D, o cálculo da média poderia ter sido feito da seguinte forma. Então, nós temos aqui, ó. A média ponderada. Então, a quantidade de livros vezes a quantidade de pessoas que responderam isso, 3 vezes 9 e assim por diante, vai dar a mesma coisa. Desse modo, essa média é chamada de ponderada, pois cada valor obtido como resposta foi multiplicado pela sua respectiva frequência, que é chamado fator de ponderação, peso. E a soma dessas frequências é 60, que é a quantidade de respostas. O professor quer encontrar também a mediana. Mediana, ó. Então, nós fizemos a média, agora é a mediana. Deste dado. Para isso, é necessário, primeiramente, organizar os conjuntos de dados de forma crescente, pois a mediana é o valor que divide em duas partes com o mesmo número de elementos. Uma delas com os elementos menores ou iguais a ela, e a outra com os elementos maiores ou iguais a ela. Por exemplo, o caso do conjunto de dados seja 4, 6, 6, 1, 7, organizando-o de forma crescente, tem-se 1, 4, 6, 6, 6, 7. Assim, a mediana é o número 6. Ou esse divide, ó. 6 está aqui no meio. Divide o conjunto de dados de dois elementos. 1 e 4, que são menores, e 6 e 7, que são iguais ou maiores que ela. No caso da pesquisa do professor, o conjunto de dados é 60 elementos, que é um número par. Então, está ali, ó. Sendo assim, deve-se fazer a média dos valores dos elementos centrais, que aqui são o trigésimo e o trigésimo primeiro. Qual é o valor da mediana para este caso? Então, está aqui, ó. 2, né? Porque o trigésimo e o trigésimo primeiro está aqui entre os 48, né? Então, nós temos que a mediana é igual a 2. Mediana igual a 2, né? Porque essas posições aqui, ó, estão aqui. Só tem 2. Então, média entre números iguais é o próprio número, né? Então, dá 2. 2 livros, né? Mediana. Qual o maior valor encontrado como resposta? E o menor? Calcule a diferença entre eles. Então, o maior é o 5. E o menor é o 2. Qual a diferença entre eles é 3? Isso daqui é a amplitude. Vamos ver. A diferença entre o maior e o menor valor do conjunto de dados numéricos é chamada de amplitude. Ela é uma medida de dispersão utilizada para verificar o grau de variação dos dados, avaliando se a média os representa bem. Observe-se assim que quando os dados são numéricos, variáveis quantitativas, é possível representá-los não só por meio de uso de gráficos, mas também a partir de um único valor, utilizando as medidas de tendência central, média, moda e mediana e a amplitude. O professor que fez a pesquisa citada no item 1 também decidiu apresentar aos estudantes a quantidade de livros lidos em cada minestre de 2020. Para isso, ele utilizou o gráfico de linhas, que é recomendado para quando se deseja observar se houve aumentos ou diminuições dos dados com o passar do tempo. Note que em ambos os eixos, os dados estão distribuídos de maneira uniforme, sendo que no eixo horizontal estão as categorias E, no vertical, os dados numéricos. Quantidade de livros lidos pelos estudantes do ensino médio em cada bimestre? Após observar o gráfico, responda as questões abaixo. Nós vamos observar aqui o gráfico. Primeiro bimestre, 30 livros. Segundo bimestre, 25. Aqui por diante. Então, está aí a quantidade de livros lidos. Qual bimestre os estudantes leram mais livros e em qual leram menos livros? Então, menos livros foi no segundo bimestre, que foi 25. Então, aqui, menos livros no segundo, mais livros no quarto. Final de ano, tem que tirar nota, então todo mundo lê o que o professor pede. Vocês estão embaçados. Muito bem, então você vai colocar aí. Então, estudantes leram mais livros no quarto bimestre. Então, respectivamente, mais livros e menos livros no segundo bimestre. Preencha a tabela abaixo com as quantidades de livros lidos em cada bimestre. Então, aqui nós temos 30, 25, 40. E aqui, parece que é a metade, né? 45. Então, ficou assim, 30, 25, 40. Vamos ver, tem que dar 138. Para 138 falta quanto? 70, com mais 25, dá 95. 95 para 138. Então, 138 menos 95, quanto que dá? Aqui vai dar 3, 13, 0. Aqui, 13 tira 9, fica 4, 43. Pronto, está aí. Completada a tabela. Qual é a amplitude dos dados apresentados nesse gráfico? Então, a amplitude é o seguinte. A maior quantidade, que é 43, menos a menor, que é 25. Isso aqui vai dar quanto, hein? 43 menos 25, tem que fazer essa conta aqui. 3 emprestou, ficou 3. 13 tira 5, ficou 8. 18. Então, 18 é a amplitude. Qual é a média de livros lidos por bimestre? Então, a média, nós vamos dividir a quantidade de livros total pela quantidade de bimestre, que são 4. Então, 138 dividido por 4, tem que fazer essa conta aqui. 138 dividido por 4, né? 3 vezes 4 dá 12, sobra 1, baixou 8. 18 por 4 vai dar... Vai dar... 4 vezes 4 dá 16, né? 4 vezes 4 dá 16, sobrou 2, né? Baixou o 0 aqui, vírgula, 20 dá 5. 34,5 livros aí, por bimestre. Nesse caso, a média calculada não é chamada ponderada, como no item 1, e, pois, foi necessário somar apenas a quantidade observada para cada bimestre, sem ter o que multiplicá-las por alguma frequência ou peso. É possível representar esses mesmos dados em um gráfico de setores? Justifique. Bom, sim. Nós transformamos esses valores dos bimestres em porcentagens, depois transformamos em graus, igualzinho lá no anterior, né? Então, você vai... Sim. De boas. A justificativa... Não sei justificar muito bem, não, mas... Tranquilo, você tem lá a circunferência, você vai dividir aqui em setores. Cada setor vai ser um bimestre. Simples assim, 1, 2, 3, 4, né? Claro que esse daqui não é o verdadeiro, né? Mas é assim. Você vai pegar esses valores aqui, ó, da tabela, e transformar eles em graus, né? Primeiro em porcentagem, depois em graus, igualzinho aquele exercício anterior lá. Também que ele não pediu para fazer, né? Por enquanto, né? Espero que não peça. Ao apresentar sua pesquisa para a diretora da escola, o professor ficou sabendo que já havia sido feita uma pesquisa parecida. No ano de 2016, ele encontrou a tabela abaixo que mostrava a quantidade de livros lidos pelos estudantes do ensino médio de 2015 por bimestre. Tá aqui, ó. Então, eles veram mais, né? Sendo assim, ele resolveu comparar os dados obtidos nas duas pesquisas. Para isso, ele utilizou o gráfico de colunas. Esse tipo de gráfico é muito utilizado para representar dados quando se deseja compará-los. Não estou na frente aí, mas eu estou lendo para você aqui, né? Ou mostrar alterações ocorridas, por exemplo... Deixa eu tirar ele daqui, ó. Por exemplo, em um determinado período de tempo. Beleza. Vou voltar aqui. Vamos ver o gráfico de colunas. A comparação da quantidade de livros lidos pelos estudantes do ensino médio em cada bimestre está aqui. E já está dando muito tempo de aula já. Acho que eu vou dividir esse vídeo em dois, hein, mano? Está demorando muito para acabar. Então, está aqui, ó. Vermelho. Aqui o azul é 2015. Vermelho, 2020. Dá para perceber que só aumentou no segundo bimestre de 2020, né? O resto, tudo foi menos, ler o menos. Esse gráfico é composto por dois eixos. Por um eixo e por um eixo vertical, né? Sendo o contém em categorias e tal. Em qual bimestre observou-se maior quantidade de livros lidos? Eu, a menor. Mas na observação dos gráficos. Bom. Maior quantidade aqui, no caso, depende, né? Está falando de quem? Algumas características desse tipo de gráfico são que todas as colunas possuem a mesma largura. A distância entre as colunas, a categoria de diferença é sempre a mesma. Bom, segundo e aqui terceiro, né? Mas aí não dá para saber direito, não. Em qual bimestre observou-se maior quantidade de livros lidos? E a menor. Vamos ver aqui. Vamos ter que juntar, né? Aqui nós temos, ó. Sei lá, 45. 45 mais 30. Aqui foram 20. Mas aí eu estou analisando uns dois anos, né, meu? Eu não entendi direito, não, isso aqui, não. Bom, só pode ser o seguinte, ó. Então vamos analisar aqui, ó. Segundo bimestre de 2015 foi que leram menos. Está vendo aqui? E no terceiro bimestre de 2015. Então vai ficar assim, então, ó. A maior quantidade foi no terceiro bimestre. Terceiro bimestre de 2015. A maior quantidade. E a menor quantidade foi no segundo bimestre de 2015. Menor quantidade de livros lidos aí. A quantidade média de livros lidos por bimestre aumentou ou diminuiu em 2015 para 2020? Então, 2020 já fizemos já. Então, a média aqui de 2015 vai ficar assim, ó. Cento e quarenta e sete, né? Espera aí. Cento e quarenta e quatro? Só para ver quantos livros lá eles leram aqui. Cento e quarenta e sete, isso mesmo. É cento e quarenta e sete dividido por quatro aí. Que é a média por bimestre. Então ficou assim, ó. Cento e quarenta e sete dividido por quatro. Nós temos três vezes quatro, sobrou dois, baixou o sete. Vinte e sete por quatro. Vai dar seis vezes quatro. Quatro vezes sete dá vinte e oito, né? Quatro vezes seis dá vinte e quatro, sobrou três. Zero vírgula. Trinta por quatro vai dar quanto? Vai dar sete, né? Sete vezes quatro dá vinte e oito, sobrou dois. Zero vírgula vinte. Trinta e seis vírgula setenta e cinco aí. É o valor. Então, leram mais em dois mil e quinze, né? É possível apresentar esses dados no gráfico de setores e um gráfico de linhas? Sim, né? A mesma justificativa do outro. Gráfico de linhas já fizemos isso aqui, já tivemos um exemplo aqui no exercício, né? É o mesmo gráfico, só vai mudar os valores. É possível apresentar os dados do gráfico de linhas do item dois com um gráfico de colunas? É possível apresentar os dados? Sim. Normal. Põe as colunas lá e vai representar a altura das colunas e apresenta a quantidade de livros lidos por um mestre, né? De boa. No item três, foi observado que os dados do item dois poderiam ser sido apresentados no gráfico de colunas e os do item três poderiam ser sido apresentados no gráfico de linhas. Sendo assim, faça o que se pede. Represente na malha abaixo os dados do item dois e um gráfico de colunas. Oxe, que malha. Tem malha nenhuma aqui, jovem. Bom, vou fazer um garrancho aqui e vai ficar por isso mesmo. Pegar a malha quadriculada aí, se você tiver, né? Eu não tenho. Vai colocar aqui, ó. Primeiro bimestre. Segundo bimestre. Terceiro bimestre. Quarto bimestre. Certo? E aqui vai ser as quantidades, ó. Então, primeiro bimestre foram lidos aí, não lembro, né? Mas você vai colocar certinho aqui. Deixa eu colocar de outra cor aqui, fica bonito. Colocar lá certinho a altura, né? De acordo com o valor aqui do y aqui, ó. Que é a quantidade de livros, né? Segundo bimestre foi que leu mais. Coloca lá. Não, que leu menos, né? Segundo bimestre leu menos. Coloca lá. Estou colocando aqui de um jeito, de qualquer jeito, viu? Você vai fazer aí de acordo com a escala que você pôr aqui, ó. Isso aqui representa, essas alturas aqui representam a quantidade de livros, hein? Então, faz certinho aí, bonitinho, hein? Gráfico de colunas ficaria assim, ó. Do item 2. O engraçado que ele chama de item 2, né? Mas aqui é só ABCD, mano. Não tem nada de item 2, não. Mas enfim, né, mano? Represente chamar abaixo os dados do item 3. Que item 3, filho? É ABCD, eu vou saber que item 3. Gráfico de linhas. Mas enfim, vamos improvisar aqui, ó. Claro que você vai fazer certinho, né, meu? Faz aí com as medidas certinho na folha de papel quadriculado, hein? Então, ficaria assim, né, ó. Primeiro bimestre. Primeiro bimestre. Mais ou menos aqui, sei lá, né? Desce por segundo. Sobe. E desce, né? Então, ficaria mais ou menos assim, ó. Utilizando aqui esse gráfico aqui, ó. Né? Você vê que é aqui, ó. Né? Tipo assim, ó. Nos topos dele, né? Isso seria o gráfico de linhas, beleza? Beleza? Bom, chega, né, irmãos? A aula aqui, mais de 20 minutos aí. Já cansou? Até eu cansei, cara. Você cansou? Eu cansei também, tá? Muito difícil. Bom, tá aí. Então, na próxima aula, a gente volta aí com uns 7 e 8. Falou? Beleza? Não vai embora ainda sem antes. Se inscrever no canal, ativar as notificações. Manda o seu joinha, por favor. Manda o seu joinha. E compartilha esse vídeo com seus amigos aí da sua escola. Tamo junto. Até o próximo. Falou? Tchau.